Todo empreendedor tem seus desafios e a cada dia que passa a gente se depara com novas ferramentas, novas perguntas e o Bush é um cara de muito rápido raciocínio, é um cara que mergulha e bebe das melhores fontes do empreendedorismo e ele sempre traz uma visão disruptiva pra gente trazer pro nosso negócio e sempre que eu encontro o Bush ou escuto algo que vem dele, eu sempre saio melhor, maior e mais questionador tentando pensar fora da caixa e levar cada vez isso mais pra dentro do meu business.